Se cagar é normal Mijar até o final E quem vai comer? Solta a bosta! Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Sei ou não sei? A bosta do Big Brother Tá de volta no Brasil Essa merda Roberto Marinho morreu E agora só fazem merda na Rede Globo Porque eles não pegam esse horário E aproveitam pra ensinar Tricô ou crochê Vamos brindar a falência E a decadência da Rede Globo Com a sua programação bosta Você sabia que vinho branco mata? Eu e meu amigo Estava atravessando a avenida Vinha um carro vermelho Ele passou pelo vermelho Vinho branco Pum! Mata Matou o rapazinho branco mata A produção do estúdio aqui Tá falando que o meu olho Está ficando vermelho Isso é de tanta tristeza De ver a decadência da Rede Globo Logo eu que assisti o primeiro O Big Brother com a gostosa Da Sabrina Sato Aquela japonesa E com o Domine Aquele rapazinho que perdeu todo o seu meio milhão O povo feio do caralho Quem que foi o filho da puta que escolheu Os participantes do Big Brother Antigamente tinha aquelas gostosas Maravilha, coisa bonita Aquela rapaziada bombada Agora escolheram um povo feio 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 Olha, eu tenho vergonha de assistir o Big Brother Sinceramente Eu tenho vergonha de escutar nego comentando no trabalho Comentando na rua Que assiste o Big Brother É uma vergonha É uma vergonha É uma falta de ética É uma falta de educação É uma falta do que fazer Quem assiste Pra mim É um bando de desocupados Desocupados Por que a Globo não faz um reality show No final do ano Com o cantor Roberto Carlos O Perneta Junto com o Silvio Santos Ia ser um puta de um reality show style Ia passar nas duas emissoras de porte grande Ia ser style pra caramba Roberto Carlos e Silvio Santos Cantando No qual é a música Corta pra mim Corta pra mim Porque a Globo não aproveita E faz um reality show de notícia Junto com o William Bonner E Marcelo Rezende da Record Seria uma disputa de audiência E poderia ser transmitido nas duas emissoras O Corta pra mim A nossa presidenta A dona Dilma La Cubana A Rousseff Tá querendo mexer novamente na web Na internet Ela tá querendo excluir os blogueiros Apagar os blogs Por dizer que estamos formando opiniões erradas E o Big Bosta Vai passar na Globo Por que que ela não exclui Por que que ela não exclui o Big Bosta Da Globo E coloca um programa mais cultural Por que ela não coloca o Tom e Jerry Passa o Tom e Jerry? Fala aí Tom o que? Jerry Jerry Tom e Jerry Não é Tom e Jerry? Tom e Jerry Por que não coloca o Tom e Jerry? Né? Coloca o Tom e Jerry passando aí na programação No horário do Big Brother Que é bem melhor do que essa putaria do caralho Aí você iria aprender bom E o apresentador do Big Bosta É o mais esdrúxido de todos É o Pedro Bial Pedro Bial que é aquele filósofo do CD Filtro Solar No CD Olha, vou ser sincero No CD Filtro Solar Eu até morro de inveja Das filosofias Ele filosofando sobre a vida É maravilhoso Eu até posso concordar com a frase Que antigamente Antigamente Há 15 anos atrás O Big Brother Era a casa mais espiada do Brasil A casa mais vigiada do Brasil A casa do Big Brother Ela era tão vigiada Igual buraco no muro de zona Todo mundo que passava Dava uma olhadinha Hoje Eu duvido que alguém Vai se dispor de tempo Pra assistir essa merda Essa puta porcaria O único que dou valor No Big Brother É o Pedro Bial não O Pedro Bial vai tomar no cu dele O Pedro Bial que se foda Junto com aquele cara da Globo lá Aquele outro do Fantástico Não é comigo, eu não faço Quem é ele que faz o negócio De emagrecer lá O... Como que chama aquele cara Que fala pra Gui emagrecer lá Puta, ninguém assiste o Fantástico Pô, vocês não estão assistindo a Globo Vocês assistem a Globo? Se for lá pra não assistir Junto com você então Mas ninguém assiste a Globo Ô, vocês não estão assistindo a Globo Quem que faz o negócio do Fantástico Lá, aquele cara Lá, aquele... O único que tem um pingo de valor Pra mim É o que faz a música Da abertura do Big Brother Que é o Paulo Ricardo O Paulo Ricardo Com suas composições e músicas Excelentes Tá falando Corta pra mim Corta pra mim Ó, tem um helicóptero sobrevoando aqui Eu acho que é o Águia Né, recorde é cheio de mostrar o Águia, né Só mostra o aladamento, né É o Águia aqui É o Águia ali É o trânsito pra cá É o trânsito pra lá Corta pra mim Corta pra mim Ô, lugarzinho pra mostrar desgraça também Emissora do caralho Marcelo Rezende também Que que você tá fazendo aí, velho Apresentando essa merda Vem pro YouTube Monta o Corta pra mim aqui, ó Sessão da indicação Página Facebook.com Barra Lise As Comum Cuide lá os textos que eu escrevo Inscreva-se em meu canal Youtube.com Barra Lise As Comum Não corta pra mim ainda não Pai, pai Você tá falando de CD Ah, foda-se o CD do Paulo Ricardo É bom pra caralho Quem quiser ouvir Que vai buscar o CD Quem quiser escutar o CD do Paulo Ricardo Escuta Eu curto o Paulo Ricardo Agora se eu falo isso aqui na internet Negoto daqui a pouco Tá metendo pau Ai, curte música de viadinho Ai, o Lise já está virando mariquinha Tá curtindo o Paulo Ricardo Ele tá curtindo Pegando assiste o Big Brother Mas ele tá curtindo o Paulo Ricardo Amigão Paulo Ricardo é firmeza É o único do valor no Big Brother O resto eu quero que se foda Participantes Não participantes Quem tá assistindo E quem não tá assistindo Porque a Globo vai Abre falência Eu fiquei Eu fiquei Quanto tempo que eu fiquei? Eu fiquei 20 dias na Alemanha Em 2012 E lá o povo não assiste Quanto? E lá o povo não assiste televisão A televisão é a falência Lá os programas são piores do que o daqui Então não é só o Brasil Que tá indo a merda com a Globo, não Vários lugares do mundo Estados Unidos O que tá bombando É celular com aplicativo É vídeo no YouTube Ninguém mais vê TV Ninguém mais vê TV Só a velha guarda Aí no bolso de vídeo É só o objeto na sala É só o objeto na sala Televisão aqui em casa é smart Só funciona no YouTube Yotubão Inscreva-se em meu canal Se gostou desse vídeo Dá um like Um dislike Faz o que você quiser Fique à vontade Por favor, amigão Inscreve-se no canal Liz e Ascomum aí E nós vamos tomar vinho junto Nós vamos passar momentos agradáveis aqui Sozinho de conta, né? Porque falando do Big Brother É bem desagradável, né? Tá calor pra caralho Eu tô com falta de ar Tá suando também no vídeo Falta de ar condicionado E tchau! Tchau!